Música Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém Diziam que ele estava possuído por Beuzebú E que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo Ele não poderá manter-se Se uma família se divide contra si mesma Ela não poderá manter-se Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide Não poderá sobreviver Mas será destruído Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens Sem antes o amarrar Só depois poderá saquear sua casa Em verdade vos digo Tudo será perdoado aos homens Tantos pecados Como qualquer blasfêmia que tiverem dito Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo Nunca será perdoado Mas será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam Ele está possuído por um espírito mau Palavra da salvação Glória a vós Senhor Os caros irmãos e irmãs que celebram juntos essa Eucaristia Aqueles que também celebram na sua casa Na sua residência A partir da fé manifesta em Jesus Que se revela a nós em cada Eucaristia A palavra, liturgia da palavra que nós temos neste dia para nossa reflexão Nos traz na primeira leitura Primeiro livro de Samuel A referência do rei Davi Como alguém que Tendo reinado por muitos anos Tendo vivido a experiência da liderança Vai dizer o texto por mais de 40 anos Deus teve o seu ministério O seu caminho seguro Porque estava em comunhão com Deus Diz o final da primeira leitura Davi, ele foi ungido E ia crescendo em poder Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso Estava com ele Essa comunhão Que todos nós A partir do batismo Devemos alimentar Alimentar a fé Alimentar a esperança Para que possamos permanecer em pé Mesmo diante dos desafios Que nós encontramos no cotidiano da nossa vida Esse tempo litúrgico Tempo comum É justamente o momento Em que nós temos A oportunidade De manifestar a nossa fé Viver firme na fé Mesmo nos momentos Mais duvidosos Mais difíceis Mesmo diante Das provações Das batalhas Que o mundo Apresenta Diante de nós Sem murmuração Mas com fé Mas com fé Com esperança A semana passada Nós víamos Na primeira leitura Também Toda a caminhada Desde a escolha O encontro De Davi Até as proezas Os grandes feitos Que ele realizou E tudo isso aconteceu Vai dizer O texto da primeira leitura De hoje Justamente por causa Dessa comunhão Dessa firmeza Que o rei tinha Com a providência divina Deus Que não abandona Aqueles que permanecem Na fidelidade É sendo fiéis Que nós veremos A graça de Deus Acontecer E o evangelho de hoje Terceira parte Do terceiro capítulo De Marcos Jesus Ele novamente Nos traz Um ensinamento Muito grande Muito importante Diante da dúvida Daqueles que estavam No templo De Jerusalém Jesus Ele é Questionado Ele Talvez mais do que Questionado As pessoas Não compreendiam O significado Do seu ministério As pessoas Não tinham A clareza Para perceber A ação De Jesus Como filho De Deus Jesus Que veio Como verbo De Deus Encarnado Portanto Deus Feito homem Na pessoa Do filho Jesus Cristo E isso Não ficou Claro Não ficou Transparente Para aqueles Que estavam No templo E então Eles vão Questionar Vão Como que Afirmar Que Jesus Não fazia As suas obras Em nome de Deus Mas Em nome de Beuzebú Em nome Do demônio Então Jesus Sente como que Essa necessidade De esclarecer E Mais do que isso Mostrar que Aqueles que assim Pensavam Estes sim Estavam Seguindo O artista Do mal Beuzebú O demônio Quando nós Não Reconhecemos Em Jesus O filho De Deus E a partir Deste reconhecimento A sua obra As suas As suas atitudes As suas Proezas Os milagres Por ele Realizado Em nome De Deus Pelas mãos Do Cristo Nós estamos Nos distanciando Da graça Então Jesus Ele começa Explicando Que não é Possível Não é possível Que a graça Fosse Alcançada Sem A presença Da ação De Deus Então Se Diz Jesus Se um reino Ele está dividido Este reino Ele não se sustenta Não se pode agir Em nome de Deus E ao mesmo tempo Servir Aquele Que não é Próprio De Deus Não se pode Seguir A Jesus E ao mesmo tempo Seguir As verdades Ou as propostas De verdade Que não fazem Parte Da sua Base Que não fazem Parte Da sua Identidade Vai dizer Jesus Não se pode Seguir a Deus E ao demônio Isso pra nós Deve ser Uma verdade Absoluta No nosso Seguimento Não pode Haver Espaço Para aquilo Que não faz Parte Da fé Da base Da fé Que nós Professamos Então Jesus vai dizer Se alguém Questiona isso Se alguém Ainda não tem Certeza Sobre isso Está pecando Por blasfêmia Contra O Espírito Santo Não reconhecer Em Jesus O Filho De Deus Não reconhecer A sua ação Como uma ação Proveniente Da graça Da providência De Deus E Ao mesmo tempo É crer Que a ação De Jesus Vinha do mal Vinha de Beuzebú Vinha do demônio Caracterizaria Esse distanciamento Eterno Da graça De Deus Pai Então Jesus Ele Mais do que Vamos dizer assim Dar-nos uma explicação Ele Nos dá Como que Uma linha De ação Para que possamos Compreender Que A nossa fé Ela exige Uma unidade Com o Cristo Quando eu Professo A minha fé Eu me comprometo Com esta fé E logo Estou me comprometendo Com o Cristo E Objetivamente Esse compromisso Me leva A comunhão Na igreja Com os meus irmãos Então Jesus Ele dá esses exemplos De situações De divisão Diz Jesus Se um reino Está dividido Ele Não se sustentará Se uma família Está dividida Ela não Permanecerá Se Alguém vai Roubar a tua casa Se você Não está Preparado Não está Bem protegido Essa casa Ela será Alvo Do mal Muitas vezes A casa Do nosso coração Da nossa vida Que precisa ser guardada Pela fé Pela prática Da fé Uma fé Consistente Então É preciso Irmão Irmã Que estes Ensinamentos Eles cheguem Até a nossa Vida Mas Acima de tudo Possam Nos ajudar A optar Pelo Cristo E a viver Esta opção Na radicalidade Da fé Sem dar espaço Para outras Possibilidades Nós não Podemos Dividir A nossa Fé Numa prática Dúbia Numa prática De várias Religiões Ou De várias Tendências Sejam Tendências Humanas Tendências Filosóficas Ou Ideológicas Nós precisamos Assumir o Cristo E a fé Que nós Professamos A partir dela Construir A nossa Identidade Como cristãos Portanto Seguidores De Jesus Olhando Para o Exemplo De Davi E Apoiados Nos ensinamentos Do Cristo Que nós Possamos Construir A nossa Caminhada Na fé E na esperança Da ressurreição Na esperança De vivermos Essa comunhão Com Deus Pela ação Do Espírito Santo Que esta ação Do Espírito Santo Jamais Se afaste De cada um De nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Do Espírito Santo